Vem com André Alves Sabe esses grãos de areia que cê tá pisando agora Se contasse, nem chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego uma caixinha com meu coração dentro Deixe eu te amar, nem a hora de relógio parado Deixe eu morar, uma vida inteira dentro do seu abraço Deixe eu te amar, nem a hora de relógio parado Deixe eu morar, uma vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Eu te amo mais do que aqueles pontinhos Sabe esses grãos de areia que cê tá pisando agora Se contasse, nem chega perto do que vai ser nossa história Se você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego uma caixinha com meu coração dentro Deixe eu te amar, nem a hora de relógio parado Deixe eu morar, uma vida inteira dentro do seu abraço Deixe eu te amar, nem a hora de relógio parado Deixe eu morar, uma vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor, por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor, por esse amor Vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor, por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço Por esse amor, vou de joelho da terra ao espaço